Tapa na cara. Para quem pegou o mantra na cabeça, espero que vocês estivessem de capacete. O primeiro mantra de hoje, ele foi o Karpina como o Vata deve ser. Uma martelada seca, precisa e funcional. Eu não sei o quanto vocês já brincaram com martelo e prego na vida, mas quando o cara sabe dar uma boa martelada, ele faz TUM e o prego entra. Eu falo, nossa, não é tão fácil fazer isso. Muitas vezes a gente bate o prego espirra, sabe? Tipo, acontece várias coisas, a gente bate o prego em torta. Tem essa precisão que é mandar uma informação direto para onde ela tem que ir, sem ela fazer uma bateada no meio do caminho, sem ela se perder no caminho. A gente pode dizer que uma das traduções TUM, Karpina, saudável, é direto. Por mais que a gente ache que o Vata é perdido e que o Vata não sabe o que é da vida, isso é uma característica desfuncional do Vata. O Vata, quando ele está bem funcional, ele é preciso. Ele, sabe aqueles movimentos assim, a gente associa muito essa ideia de precisão com o Pitta. Não que isso também não tenha um aspecto do Pitta, claro que tem. Mas mandar uma informação certa para um lugar certo é um atributo que o Vata, saudável, faz. Se faz algum sentido a gente traduzir isso como duro, do ponto de vista do português, não faz, gente. Lamento. Não dá para juntar muito uma coisa com a outra. Ok? Mas, esse lugar que a martelada deu no prego, o prego atravessou a quantidade de madeira que precisava, não passou nem mais nem menos. Ok? Esse lugar, muito seco, preciso, sem muito ficar com a mão boba, assim, trêmula, é tipo pá! Uma informação direta e sabe aqueles, eu não sei se vocês já tiveram essa vivência, mas tinha antigamente, principalmente nos Estados Unidos, os garotos que passavam de bicicleta e jogavam uns papéis, uns jornais, para dentro dos apartamentos, para dentro das casas. Isso é o Vata, gente. E é o atributo de Catina que faz isso. Vup! 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 E aquilo não quebra a janela de ninguém, aquilo dali não cai, digamos, na piscina de ninguém. O cara joga com uma precisão impressionante. A gente tende a associar isso à Pitta, não é? Mas o Pitta é uma noção mais do tipo, quanto que eu tenho que fazer isso no tempo. O Pitta é a dinâmica do tipo, eu tenho que fazer isso, 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 nesse tempo. Ok? É uma dimensão, assim, mais de potência, porque tem um fator tempo muito intrínseco ali. O Vata não, é a função ser feita com precisão. O basquete seria Catina? Seria. Principalmente porque aquela bola tem esse aspecto de duro ali. Ok? Mas também tem a noção de ser um lugar de precisão, de você arremessar a bola na cesta e não ser um negócio tão trivial. Aquela cesta, não sei se você já joga no basquete, mas a gente fazer cesta no basquete não é tão fácil assim. Aquela bola pesada, pô. Então, se você está jogando o basquete, ô Yane, sozinha, você e a rede, é fato. Se você está competindo com o outro, sabe, tipo, tem um adversário ali, você tem que vibrar e jogar, ali é Pitta. Consegue ver a diferença entre uma coisa e outra? Não sei. A câmera dela fechou. Mas fez sentido essa diferenciação? Sim? Então, por exemplo, quando você está jogando ping-pong, e você está jogando ping-pong na parede, o atributo de catina está ali, porque você não está exatamente competindo com a parede. Aí você está raquetando a bolinha. Ok? Mas quando você começa a jogar no outro para, tipo, vencer o outro, aí já não é o catina do vato. O vato não tem que vencer ninguém. Nossa, não está cachado. Está menos ruim? Sim? Eu imagino o que não deve ter saído o mantra nesse terror. Mas vamos lá. Eu achei que era proposital até. Ok. Vamos evitar que a sessão inteira vocês fiquem sofrendo com isso. Tá. Eu vou ficar com o fone aqui, porque tem um óbvio barulho ao redor, mas vocês não precisam ficar sofrendo. Mas é bom saber que o fone está uma bosta. Bom, então, traduzir a catina do vato como uma coisa dura, é claro que quando as fezes do vato estão endurecidas, isso também pode trazer o aspecto do duro. A gente aqui não está negando que duro seja uma parte válida, semântica, dentro dessa goma para o vato. Ok? Mas é mais essa noção de uma precisão pontual de fazer o que é necessário, da intensidade necessária, sem errar. Ok? Ficou, claro, essa dimensão mais saudável do catina. Karine? Eu tenho uma dificuldade de fazer essa diferenciação com o pita, porque, para mim, isso é uma característica bem pita. Tudo bem. Mas esse é o propósito de estar conversando com isso, porque a gente tem uma visão muito pejorativa do vato, gente. Mas o vato é o cara, o vato é o rei, o vato é o bom, no sentido de que ele é muito mais poderoso do que os outros dois. E o vato é esse, no lugar que o cara pega, mira uma flecha, solta e a flecha vai no lugar certinho que é para ele. Ok? O pita é quando essa energia, ela se torna competitiva, no sentido de que eu quero ser maior do que o outro. Se o vato recebeu 10, e o outro recebeu 9, e o outro recebeu 11, para o vato ele já recebeu 10, acabou. Ele fez o que ele tinha que fazer. O vato não tem que ficar competindo com o outro. Isso aí é coisa desses pita bestas. No sentido de que o vato ele é focado em cumprir uma tarefa. Ok? Então, o pita, ele também pode ser bastante duro, apesar das fezes dele serem moles. O pita é o pior de todos. Porque quando a pessoa está empitecida, as fezes do pita tendem a ficar amolecidas. Todo mundo sabe dessa informação até aqui? Sim? Ok. Mas o pita, do ponto de vista mais de comportamento psicológico, muitas vezes, ele vai tender para um comportamento que a gente chama de intransigente. A gente vai dizer que ele está tendo para um comportamento ríspido, bruto, ogro, imbecil e um pouco mais ladeira abaixo. Ok? Então, essa característica do pita, fica difícil da gente associar a palavra dele de katina, porque nas munas aparece lá uma tendência ao pita ser mrdu. Ok? Mas se você for ver, Karen, no verso do Aston Gavidai, a mrdu também não é uma característica muito proeminente do pita per se. Ok? Mrdu é uma característica mais proeminente do kappa. Só que as fezes quebram essa regra. Ok? Então, eu te diria que o pita, ele é uma lâmina de aço. Ele é seco, ele é duro. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. E aí Sorvetevaya thanata a дети. O desfecho e emanala a dor... E aí E aí E aí E aí